E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Rodrigo Passus, esse é o canal Alico Fácil Tutoriais. Hoje eu vou fazer uma gameplay do Call of Duty no S10 Lite pra vocês verem como ficou, pra vocês terem uma noção de como é bom, como rodalizo esse jogo no S10 Lite. Vamos lá? Então, vamos iniciar o jogo aqui. Lembrando que nas condições da minha rede Wi-Fi, eu estou próximo do roteador. A minha internet está pegando aí no meu Wi-Fi mais ou menos 30 a 40 MB. Então, isso é muito bom salientar, porque é recomendável você estar jogando com um Wi-Fi bom, né? Sempre perto do roteador ou numa distância aceitável pra não dar lags, pra não dar ping alto. Vou aumentar o som aqui e falar menos, né? Pra a gente escutar aqui o game e ao mesmo tempo sentir o jogo aí. Vou ir nas configurações logo em seguida, ele está carregando aqui. Uma das primeiras vezes que eu estou abrindo. Já abri umas duas vezes pra testar. Mas vamos lá. Deixa eu aumentar o som aqui. E vou ver nas configurações pra ver como está o gráfico. Vou colocar no máximo aqui pra gente testar. E vou ver nas configurações pra ver como está o gráfico. E vou ver nas configurações para ver como está o gráfico. E vou ver nas configurações pra ver como está o gráfico. . 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.